Música 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 Sai da lojca Sai da lojca Mósculares do paláculo, sai da lojca Papo é, Mósculares Aí, Zé! Zé! Trampa! O Zé falou que eu saí da lógica. Levanta a mão, que é a energia. Vem, rapaziada! Vamo tu, negra! Vamo tu, negra! Vem gerar pra mim! Vem gerar nessa porra, rapaziada! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do burbeiro! Vamo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do burbeiro! Vem no wall! Vem no wall! Vem no wall! Mata ele, cara! Voli seu cara! Voli seu cara! Vem! 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 Se querem ver matar então eu to matando como eu falo. Se querem ver jogar hoje eu to jogando então tranquilo. Tô matando oponente, sou inteligente. Seja boom bap ou trap ou crepe qualquer vertente. Não entendeu? Essa é disciplina, esse é o proceder O que eu faço é rima, tipo essência de R.A.P Não excite no limite, essa é disciplina Quero ficar famoso com a rima, não só por um beat Não só por um beat, foi questão de verso Ou seja, foi questão de unir palavras que nem tem nesse universo Ou seja, até porque eu não sou otário O que me fez chegar onde eu tô foi ser diferente dos adversários Fugir do mesmo, fugir da vervice, fugir do clichê Ou seja, arriscando construir rimas, fazer R.A.P É por isso que agora, irmão, se repede nessa lista Porque já diz o ditado, quem não arrisca não petisca Quem não arrisca não petisca, só que aqui eu tô no positivo Quem não arrisca não petisca, quer arriscar muito, virar petisco Eu não sei se você entende, eu faço hip hop Não sou igual, diferente, quero high-passer e usar drop Mas na questão de drop, irmão, foi a questão de rima Identificação e também autoestima Só que aqui, irmão, por isso que agora eu posso falar Se eu morrer tentando, foda-se, vai ser melhor do que quem só ficou olhar Mano, até porque cê sabe como que eu vou te matar Cê falou que tem o risco de morrer ao cê tentar Eu sou tipo César, porque eu tive que tentar Pois a dor de não cair eu não podia suportar Eu também não suportei, por isso que eu tô tentando há 10 anos Mesmo cansado eu tô caminhando Até porque eu posso mostrar a verdade Eu posso perder pro meu cansaço, mas não pra força de vontade Não pra força de vontade, mas eu faço pi Minha força traz vontade, eu sou tipo Rock Lee Não entendeu até porque cê toma um pau Quero ser o maior da história, sem nascer com um dom natural Não nascer com um dom natural Eu tive que escoçar Eu tive que treinar, eu também tive que estudar Por isso, meu irmão, que agora o verso não é oriundo Eu jutei todo o pior de mim e fiz melhor que todo mundo É isso, mano, tu não conta o Zé, só vai E é isso, primeiro round daquele jeitão Pra tu ver que os caras tão como Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi WL, família Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi grafite, família Grafite, família WL, família Meus girados em 3, 2, 1 WL, B, X, D, 1, A, 0 Levanta a mão, vem, tropa Levanta a mão na NKL, que victoriano Vem convite, levanta a mão, gente Levanta a mão, hein Deixou várias sagas aí pros nossos filhos assistirem aí, mano Dragon Ball, Dragon Ball, foi Vamos festejo Quando eu quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci, né E poder e orgulhar E ter a consciência que o pobre começou lá Tudo bebe ao trap e o bagulho evoluiu Vai ficar no brilho, vai ficar no brilho Eu disse do bombeco é o trap Esse bagulho evoluiu Vai ficar no brilho Então Vai ficar no brilho Primeiro, oh, vem, oh Oh, vem, carai Caralho, vem, caralho E botou, botou Igual o que início eu peso na canela, comecei a caminhar Igual o que início me quebra Eu vou dois pros meus irmãos que todo mundo tentou fechar Ou seja, eu não tive escolha É por isso que agora eu tenho a cultura E mesmo com o mundo nos ombro ferrando a coluna Eu não perco a postura E essa é a questão da força de vontade É a questão de tá preparado É a questão de contar só com o talento Ou deixar o seu ego mais gigantesco Mesmo fazendo o verso intercalado Eu vejo que você tá parado Até porque você não sai do clichê Por isso teu verso continua grotesco Não, não Não sai do clichê Mas eu traço pra você Cê sabe que eu sou inteligente Não sou atrás O mundo não está nas costas Consegui deixar ele na mente Não entendeu Por isso que cê é bobo Nessa batalha hoje Treca foto Na verdade eu sou tipo Jesus Morrendo pro mundo Salvar hoje a todos Não entendeu Hoje eu faço Por você acabasse Cê sabe que eu tô na rima O mundo que eu trago Eu boto no verso Então meu mundo é feito numa linha Não entendeu Hoje eu trago ajuste Nessa batalha hoje Eu trago luz Atos carregam o mundo nas costas Meu Deus carregou o mundo numa cruz E eu sei essa situação Primeiro milagre que eu vi Foi da minha Mas sustenta a família O mundo e o sonho na mão E é foda É por isso que agora a rima é incendia Através que sem Cristo Botaram o furo na minha mão Mas queriam me tirar da própria santa ceia Não, não Até porque você sabe Na frente você pede ajuda Rima feia Se tiraram na ceia Quer dizer que acharam Que você era Judas Sua mãe carregou todo o seu sonho Até porque hoje Se isso fudeu Prefiro o meu pai Que viveu um pesadelo Pra eu poder conquistar o meu É Acharam que eu era Judas E até hoje me chamam Hoje em dia Quando vê meu corre E minha conduta Viu que as aparências enganam Por isso meu mano Que eu não sou babaco O ditado já velho Ensinou todo mundo Jamais você julga um livro Pela capa Hoje eu faço Mas o improvisado Sabe que é sobremesa Realmente as palavras enganam Só que a atitude fazem Tem certeza Por isso eu não abasso Até porque sabe Que é essa resposta Você falou que carrega O mundo nas trás Ele te faca nas costas Tem faca nas costas Eu não paro de caminhar Eu sinto meus amores A culpa não é minha O mundo gera cinza Eu sabia que tinha Que lida com as dores E é por isso Que agora meu mano Eu causo seu fim E eu venci sabendo Que o que eu faço Por outros Não posso esperar Que eles façam por mim É Como que eu mato a parada É anjo Ético Eu sou tipo um médico Cuido dos outros Mas não de mim mesmo Eu não sei se você Entende essa aqui Até porque hoje Leia a bula Tipo o médico É a prova viva Que até o mais sábio Precisa de ajuda Se é isso que você espalha Já ia pegar a visão Não, meus jurados em 3, 2, 1 Vai guiçar logo Vai levantar a mão Os mano, as minhas E o que? 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 E mais em 3, 2, 1 Se o assunto é faca Eu me sinto traumantina Até porque você sabe Eu tenho várias fusão Se o assunto é rima Sabe eu tenho disciplina Pois eu faço tudo Sempre de improvisação Você falou de faca Só colhembo de espada A gente até falou de bíblia Você sabe como que eu sou MC Eu tague redo Eu me sinto até o pedro Porta ou corta É na orelha De quem não quer me ouvir Por isso que agora Eu posso afirmar Quem com ferro fere Com ferro será ferido E tu vai me trair Antes do galo começar a cantar Eu conheço a passagem da bíblia E é por isso que o papo é o mesmo Quem com ferro fere será ferido Então cuidado pra não cair Dentro dos seus próprios erros Mano, só que aqui É a vida real Nesse instrumental Você é a gente da gente Só que você sabe Como que é a lei da bíblia Claro que eu vou bater Olho por olho Dente por dente Aê Sabe que eu sou inteligente Mas tá tranquilo mano Que eu não sou kamikaze Na verdade você sabe Como que eu passo de face Aqui eu sou de Jesus Me bate que eu da outra face Ah, com certeza você é da outra face Me desculpe irmão Agora você perde logo a sua vida É por causa da sua pressa Moisés Que você não vai entrar na terra prometida É por causa de toda essa arrogância Até porque meu irmão Eu sigo nesses trilhos É a arrogância de Moisés Que perdeu a terra prometida Você achou que era Deus Mas você não passava do filho Não Por isso que papo se acusou Até porque você sabe Como que essa é a batida Jesus nunca acordei Prometeu a terra prometida Por isso você sabe Que é que é a sucubida Sabe por que eu prefiro ser Moisés Vocês são meus fiéis Essa aqui é a batida Jesus nunca prometeu ir pra terra prometida Mas se o povo não entrou A missão já foi cumprida A missão já foi cumprida Igualzinho tá fazendo rap E com certeza eu conheço a história A missão foi cumprida Não por você Foi por Kaleb Tá? Então sem maldade Você sabe que você tá metendo louco Todo mundo sabe Que a missão cumprida Foi pelo Kaleb Então para de gozar Com o cajado dos outros Até porque você sabe que não é brincadeira Nessa batalha eu te maturo Nessa terça-feira Aprendi que a batida é uma corrida coletiva Pra eu ganhar Eu tenho que passar bandeira É claro que a missão vai ser cumprida pelo outro Até porque você sabe Como que eu faço assim Você é meu povo Todos eles são meu povo Se for pra você ganhar Não precisa ser por mim Não precisa ser por você É por isso que agora eu mostro proceder Eu vou consertar sua frase Eu vou ganhar não por você Vou ganhar pra você Tá bom? E agora eu te mostro Como eu vou fazer todo dia Porque é meu ofício Mas hoje eu vou ser Abraão E eu vou ser Samuel Em nome de Deus Você vai ser meu sacrifício Espartanos! Espartanos! E é isso, irmão Gritou pra um Não grita pro outro direito Quem começou Barulho só pra quem Achou que foi WL? Família! Barulho só pra quem Achou que foi grafite? Família! Peguei a visão Meus aliados Meus girados em 3 2, 1 Sem desmerecer ninguém Daquele jeitão Leque chato Biscuete Vamos próxima Uma sala de chapa Da WL BST Família Vem 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 O que é isso?